A gente programou outra coisa, até pelo time vinha trabalhando, não vou eximir de culpa de maneira nenhuma, mas não tivemos tempo nem de trabalhar, trabalhamos um dia, quer dizer, pode não servir de referência, mas foi mais no meu conhecimento dos atletas, procurei escalar até um time que, como se dizia assim, não havia treinado, porque o Ravá não treinou a última, mas futebol você tem que ter pressa, você não pode ficar esperando para amanhã, como ele tinha condição, treinou sábado e manhã recreativo, mostrou vontade de jogar, nós colocamos um atacante, já que o torcedor também é uma referência que cobra jogar ofensivamente. Eu acho que nós começamos bem o jogo, acho que nós começamos, fomos infelizes em perder dois jogadores que nós não podíamos perder, o Michel, pelo lado do campo, que estava muito bem, perdemos o Railan, que apesar de não estar até aquele momento fazendo uma grande apresentação, mas é bom jogador e é o único meia que nós temos de ofício, acabou perdendo esse jogador que botava a bola na frente, que levava a bola na frente, tivemos uma infelicidade de tomar um gol, uma falha nossa, e aí eles acharam que podia, até virar o jogo, conseguiram, numa outra falha que nós tivemos, deixar a defesa aberta. No segundo tempo não, no segundo tempo o time teve mais postura, mas foi mais na força de vontade do que mesmo, propriamente, na qualidade da equipe. Você está sempre em um pote igual um pouco mais, assim, ansioso na finalização, jogadores assim, querendo resolver de uma vez só a partida? Sim, até por isso que eu falei para eles, o penúltimo toque tem que ser com mais calma, o último passe tem que ser com mais calma, e a gente está querendo fazer as coisas com um pouquinho de pressa, isso tem nos atrapalhado um pouquinho, mas talvez é pela própria cobrança que eles estão tendo, então tem que ter a tranquilidade necessária, era um jogo que não estava nos nossos planos, porque quem quer chegar não pode perder o ponto dentro de casa, mas o campeonato é dessa maneira, eu acho que todas as equipes, eu tinha falado isso para eles, pela qualidade da equipe, e pelo que representa o atual campeão, todas as equipes vêm com uma força muito maior hoje contra o Potiguar, e a gente tinha que estar preparado para isso, eles fizeram isso no primeiro tempo, nós acabamos, como eu falei, tendo a infelicidade de fazer duas trocas que não estavam na prevista, para fazer essas trocas, e acabamos aí desmontando a equipe naquele momento, no segundo tempo não, já foi mais na força de vontade, que nós tentamos empatar e virar, mas infelizmente essa ansiedade que você está colocando aqui no penúltimo chute, no último chute, tem atrapalhado um pouquinho. Já deu para sentir, você comandando o jogo inteirinho, quais são as deficiências que você percebe no Potiguar, quais são as lacunas que você vai ter que preencher? Já deu, tanto deu para perceber, no jogo que eu participei pouco, lá do jogo contra o 13, não foi agora, nós já conversamos sobre isso, e hoje deu para sentir também a mesma deficiência que nós precisamos, já conversei com a diretoria, eu acho que essa deficiência eu não senti no jogo de hoje, eu já senti no jogo passado, das peças que precisa, por exemplo, nós perdemos o Raylan naquele momento, eu não tinha um outro jogador para colocar, a não ser colocar um outro jogador do meio de campo e não deixasse tão vulnerável, aí tentei colocar o Magno, mas aí você fica com três homens de contenção, você não tem criação, nós perdemos o Michel que criava pela beirada do campo, numa contusão, ficamos sem a criação do lado direito, ficamos sem a criação do meia, e ficamos sem a criação de ambos os lados, até porque o Berg também ainda está se recondicionando a jogar nessa função, então quando nós perdemos o Michel e perdemos o Raylan, não serve de desculpa, mas serve de referência, nós perdemos toda a nossa criação de jogada, e isso aí me atrapalhou um pouco, porque eu não estava preparado para fazer aquelas duas substituições na hora que nós estávamos melhor no jogo, ou seja, estávamos ainda fazendo uma apresentação, talvez não da maneira que nós queríamos, mas era uma apresentação acima do que o Alecrim ofereceu, que era jogar só no contra-ataque e jogar numa bola só.